e o meu caminhão não é tanque de 150 galões de cada lado é 120 e o do cara aqui é 150 e aqui o termo king aqui ó gerador olha os cabos todos que vai aqui ó saída vai lá para a cabine do ar condicionado é muito legal e como ele não tem um segundo escape olha que legal ele tem aqui o porta louco aqui ó as travas aqui para segurar a carga eu não posso eu não posso ter nesse no meu caminhão porque eu tenho dois escapes um e outro